Feliz Natal! Feliz Ano Novo! É tempo de paz, de refazer planos, reconsiderados equívocos e retornados caminhos para o sucesso. Antes que o ano termine, quero agradecer a vocês por terem feito o meu ano de 2021 mais especial. Espero que em 2022 possamos celebrar mais uma vez juntos aqui. Chegamos ao final de mais um ano, passamos por momentos de alegrias e muitos obstáculos foram superados. Agora é hora de confraternizar as expectativas de um ano novo, com esperanças e grandes realizações. Sou muito grato a Deus por dar mais uma oportunidade de celebrar o Natal e o ano novo novamente com vocês, que são também a minha família. Foi espetacular dividir esse ano com vocês e que nós possamos viver ainda mais aventuras no ano que está por vir. Vocês são os melhores amigos do mundo, que neste fim de ano a alegria, o amor e a esperança renasçam no coração de todos. Espero que os momentos especiais passados nesse fim de ano se tornem as boas recordações de amanhã. Saibam que tudo que for necessário em sua vida sempre virá. Portanto, não se preocupem e continuem celebrando a vida. Qualquer que seja grande situação em sua vida. E você é prova disso. Um brinde à felicidade e à união. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Desejo a vocês diversões e emoções. Que 2022 seja brilhante e cheio de alegrias. Boas festas. Muito obrigado. Um abraço do amigo Noca. Feliz Natal, Feliz Natal.